E aí, migas! Tá começando mais um vídeo do canal e hoje a minha missão é te tornar a musa mais hidratada deste verão. Então mete o dedo neste like aí e só bora! Estamos aqui para mais um tradicionalíssimo vídeo de verão neste canal. E hoje eu tô animada pra gente fazer um tratamento de choque nesse cabelo. Na verdade, o que que rola? A proposta de hoje é a gente tratar do cabelo antes de ir pra praia. Eu sempre trato antes e depois, assim. É a dica! Cuidar antes e depois de ir pra praia, piscina, né? Férias, sei lá, pra onde você vai. E aí hoje seria o tratamento pré que eu faria pro meu cabelo aguentar o tranco do verão, que será incrível. Ok, vamos lá. O que que eu separei aqui pro meu cabelo que é bastante ressecado e bastante poroso? Vou começar lavando esse cabelo com um shampoo mega hidratante, né? Pra gente manter o cabelo mais hidratado possível antes de chegar na praia, que a gente sabe que vai ser uma bagaceira de ressecamento de cabelo, que não é brincadeira. Eu escolhi, de fato, um shampoo super hidratante. Esse aqui é um dos mais hidratantes que eu tenho, que é o Natura Lumina. Esse shampoo é da linha de Crespos, mas tem a linha de Cachos também, que eu gosto bastante. Vou usar esse shampoo. Esses dias eu estava com a técnica infalível de deixar o cabelo maravilhoso na finalização e eu vou manter essa técnica por algum tempo, principalmente agora no verão, que o cabelo vai sofrer mais. Ressuscitei a técnica do pré-shampoo no cabelo e eu tô gostando muito, porque você consegue fazer uma finalização um pouco mais descomplicada, sem muito empenho na finalização e ainda assim ela vai ficar legal. Então antes de lavar o cabelo, mesmo com shampoo hidratante, eu vou aplicar um pouquinho de óleo vegetal. Daí o que que rola? Você pode escolher o óleo vegetal que você mais gostar. Pode ser azeite de oliva, pode ser óleo de coco. Hoje eu vou usar o óleo de coco porque eu acho ele um pouco mais leve. Não vai deixar o meu cabelo tão pesado. Do jeito que o cabelo tá, eu venho e já aplico o óleo vegetal. Isso aqui serve principalmente pra você deixar o shampoo ainda menos agressivo, assim, né? Porque a gente vai aplicar mais óleo e aí o shampoo não vai ter aquele potencial limpante tão grande assim. E de quebra ainda ajuda na sua finalização, que vai ficar ainda mais definido. Depois vocês testem e me digam, tá? Eu gosto de aplicar principalmente aqui nas pontinhas. Como o cabelo não tá muito ressecado, eu aplico do meio pro fim. Se o seu cabelo já estiver mais ressecado, você aplica nele inteiro, se joga, tá? Ju, e o tratamento pós? Como é que a gente vai fazer depois que chegar da praia? Você vai fazer a mesma coisa. Você vai focar em tratamentos mais hidratantes e mais reconstrutores, né? A diferença é essa. Pode escolher um shampoo bem hidratante pra você ir lavando seu cabelo. Claro que assim, no tratamento pós, você não vai ver tanto resultado. Porque o cabelo vai estar bem debilitado. Então você vai ter que fazer várias vezes o tratamento, né? Repetir ele várias vezes pra você conseguir recuperar o cabelo. Mas vai recuperar, tá? Aplicou em todo o cabelo? O que você vai fazer agora? Vai lavar uma área, lavar uma roupa, lavar uma louça, entendeu? Deixa esse óleo de coco um pouquinho no cabelo. Depois assim, você vem com o shampoo e lava. Ju, como é que eu vou fazer pra lavar o cabelo com o shampoo? Você não vai precisar lavar como se não houvesse uma manhã, não, tá? Só porque tem óleo, você vai querer lavar muito mais. Não é essa a intenção. A intenção aqui é que você lave o cabelo do mesmo jeito que você lava sempre. Aplicando a mesma quantidade de shampoo que você usa sempre. Pro cabelo sofrer um pouco menos com o detergente do shampoo. Então vou lá lavar o cabelo e já volto. Gente, tô com o cabelo lavado aqui. Só apliquei o shampoo. Eu sempre faço isso, né? Aplico o shampoo na raiz, massageio bastante pra gente limpar de fato o couro cabeludo. Ele bem limpinho é só felicidade pra esse couro cabeludo. E agora sim, depois do shampoo a gente vem aplicando o nosso tratamento. Hoje eu quero fazer uma acidificação. Então eu já separei aqui o produtinho da Lola que eu já falei pra vocês. Que é o acidificante da linha Densidade. Ele tem um pH de 3 a 4. É um pH muito bom. Bem ácido. Eu separei esse acidificante pra fazer no cabelo porque meu cabelo é bem poroso. Então eu sei que acidificante é sempre bem-vindo. Então eu vou começar aplicando o acidificante e depois eu aplico a máscara de hidratação e vai dar tudo certo. Inclusive já deixa aí nos comentários quais outros acidificantes que vocês gostam de usar no dia a dia pra eu poder testar também. Porque eu adoro descobrir produtos novos. Então já deixa aí embaixo. O acidificante da Lola, ele é um produto bem fácil de aplicar. Ele parece um creminho mais líquido assim. Você aplica. Cabelo molhado, né? A gente acabou de lavar e tudo mais. Então é bem fácil. Você consegue aplicar no banho, no banheiro e tudo mais. Esse passo pra quem tem o cabelo descolorido ou com química também é um passo essencial, né? A acidificação também vai ser muito bem-vinda. Aqui é só aplicar e vir eluvando. Cinco minutos ele já agiu, já fez o efeito dele. Então é praticamente o tempo de você aplicar em todo o cabelo, esperar um nadinha e já enxaguar e pode ir pra sua máscara. Inclusive já tem resenha aqui no canal do acidificante. Vou deixar aqui linkado pra vocês conferirem também. Já apliquei o acidificante em todo o cabelo. Vou deixar agir um pouquinho e aí já vamos pra máscara. Cabelo lavado. E aí? O que que acontece? O acidificante da Lola já tem outros ativos, além de ser acidificante, né? De reconstrução e tudo mais, mas eu acabo sentindo falta de um pouco mais de oleosidade nesse cabelo. Então eu acabo sempre aplicando uma máscara depois do acidificante. Não tô sentindo falta de reconstrução. No momento eu fiz reconstrução, eu acho que semana passada, então eu não vou aplicar uma máscara de reconstrução. Se fosse uma situação pós-praia, pós-piscina, provavelmente ia rolar uma máscara de reconstrução aqui sim, tá? Hoje a gente vai pra um tratamento um pouco mais hidronutritivo, né? Sem reconstruir muito da fibra do fio. E aí eu escolhi essa máscara da Naturalumina já, assim. Na verdade eu primeiro escolhi a máscara e depois o shampoo. Falei, ah, vamos já que estamos nessa linha, vamos usar o shampoo da mesma linha. Mas na verdade eu sempre lembro dessa máscara porque ela é uma das máscaras mais... que deixa o meu cabelo mais desmaiado assim que eu uso. Eu sinto muito dessa potência no produto. Então já que queremos potência, vamos usar ela aqui. Essa aqui é pra cabelos crespos, mas ela de cabelo cacheado eu acho incrível também. E eu vou aplicar só a máscara mesmo no cabelo. Eu sinto que ela não precisa de muita coisa, entendeu? Essa máscara, ela é realmente bem potente. Pra mim eu não sinto necessidade de aplicar mais nada, assim. Que eu só enxaguei mesmo o acidificante e agora só aplicar. Não preciso aplicar mais nada no cabelo a não ser a máscara mesmo. O que que rola? O cheiro desta linha... É um cheiro que eu diria, no mínimo, memorável, né? É forte, entendeu? Você tira a máscara do cabelo, você ainda sente o cheiro. Então é um cheiro realmente botânico, vibes, natureza, floresta forte. Porém o resultado dela é muito maravilhoso. Vou só aplicar aqui em todo o cabelo, sem muito mistério mesmo. Dá uma enlouvadinha e aplica. É isso, gente. É bem descomplicado esse tratamento, porque a gente só vai aplicando os produtos. Mas aplicando o produto certo, a gente facilita a nossa vida, né? Vou deixar a máscara aqui agindo um pouquinho e depois eu volto com o resultado do tratamento de hoje. Já com o cabelo finalizado, belíssimo. Inclusive, eu tô gravando a finalização pra vocês. Vou deixar o link aqui, se ela já tiver saído no canal, pra vocês conferirem também. Aguenta aí que eu já volto. E tô de volta com o resultado do nosso tratamento de hoje. Olha esse cabelo. Gente, eu fiz uma finalização super levinha, assim. O cabelo tá bem, bem leve. E aí a gente consegue ver que tem ainda, assim, muita definição. O cabelo tá mega macio. É resultado do nosso tratamento de hoje. Que foi realmente um tratamento mais de manutenção do cabelo saudável. É uma manutenção, mas é uma manutenção de responsa, tá? Espero muito que vocês tenham gostado da rotina de hoje. Se você gostou, não esquece seu like, se inscreve no canal e é isso. Beijão, até o próximo e tchau.